Ainda falando sobre a segurança pública, a gente fala agora a respeito daquele assalto que teve na relajoria aqui em Três Lagoas. Vocês se lembram? Vocês se recordam? Pois é. A Polícia Civil, ela continua com as investigações do roubo à joalheria que aconteceu no dia 25 agora de janeiro, em plena luz do dia, no centro de Três Lagoas. Além do roubo, os funcionários também foram agredidos. E testemunhas do caso, gente, têm colaborado para que a polícia chegue até os autores. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre esse assunto. A Polícia Civil continua com as investigações, realizando diligências e monitoramento de suspeitos, com abordagens em locais duvidosos e verificando denúncias que estão sendo recebidas do caso do roubo à joalheria. O assalto aconteceu no dia 25 de janeiro e chocou a cidade, pois foi em plena luz do dia. Quando dezenas de pessoas transitavam pelo centro de Três Lagoas. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, que fica ao lado da joalheria, registrou toda a ação dos criminosos. As imagens mostram os dois homens saindo da loja com vários pertences roubados, tudo em sacolas de plástico. No dia seguinte ao roubo, os criminosos tentaram despistar a polícia. Eles vieram até a região do Novo Oeste, onde deixaram a roupa que utilizaram no crime, junto com alguns objetos, e tentaram incendiar. Acontece que testemunhas viram toda esta ação e estão contribuindo com a Polícia Civil. Ainda de acordo com o delegado que investiga o caso, outras testemunhas também estão contribuindo na identificação desses criminosos, inclusive do veículo utilizado na fuga do dia do crime. Os dois assaltantes foram audaciosos e renderam funcionários dentro da loja. Eles fizeram diversas ameaças, inclusive a gerente foi feita refém e levou uma coronhada na cabeça ao tentar fugir do local para pedir socorro. A agressão deixou rastro de sangue. Um dia após o roubo, a nossa equipe de reportagem teve acesso dentro da joalheria e conversou com a vítima, que contou o momento de terror que viveu. Estava onde eu fico no caixa, aí eles entraram para dentro, os dois. Aí na hora que entraram, foi direto no caixa onde eu estava, porque eu falei assim, gerente, fica quietinho e vamos para dentro. Entendeu? Vamos para dentro. Aí já pôs a arma na minha costela, já colocou a arma na minha costela e a gente levou a gente para dentro e já começou a amarrar com forca-gata. Amarrou minhas mãos, né? E fez eu joelhar no chão e abaixar a cabeça. Aí já as outras vendedoras também já levaram para dentro, mais duas vendedoras, amarraram a vendedora, amarraram os pés dela e as mãos. E jogaram no chão. As imagens de segurança utilizadas pela PM também foram solicitadas, mas não registraram o momento da ação criminosa e nem a fuga da dupla, que saiu a pé andando pelo calçadão. O setor de inteligência da PM também está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para encontrar os suspeitos, como explica o major da PM, Francisco Rogeliano. Na verdade, a montagem desse quebra-cabeça está sendo um trabalho em conjunto Polícia Militar com Polícia Civil, através do nosso serviço de inteligência e a inteligência da Polícia Civil através do SIG também. O crime chocou não só os comerciantes da área central, mas toda a Três Lagoas que conviveu no mês de janeiro uma onda de furtos. Quem foi vítima desses criminosos pede por mais segurança. Justiça, né? Mais segurança na rua, mais policiamento na rua, principalmente horário de fechamento de comércio. Tinha que ter policiamento nas calçadas, pelo menos, tipo assim, cada calçada, cada quarteirão, um policiamento.